Fala família, tudo bom? Vocês sabem que eu comprei uma bomba Lá na concessionária de Campinas E gostaria de convidá-los Pra serrar um bolo e café da manhã É A data eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo E gostaria de convidá-los Pra ir lá Tanto No dia que eu for lá E eu estarei lá no dia 12 Tá? Mas Nessa próxima semana, dia 29 O Rick estará lá Pra poder pegar a moto Pra poder testar Fazer os 500km iniciais Dessa moto E aí se você quiser Encontrá-lo Nessa festa aí que a gente vai fazer lá na concessionária Sarrar esse bolo, tirar foto com a moto Tussir em cima É só Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo Tem um local O horário exato Que o Rick vai Vai ficar lá no posto de combustível Campeão Sentido Campinas Então se você quiser Encontrá-lo Ele estará lá E veja o horário direitinho Tá? Se não Você já vai direto Pra concessionária de Campinas E a partir das 10 e 20 da manhã O Rick estará lá Pra poder tirar a moto E aí Vocês vão poder tirar foto com ele Com a moto E cerrar esse bolo Aproveitando também Pra fazer test ride Quem tiver equipado Estarei lá O Rick vai estar lá também O Rick vai estar lá também É de Navarro E todo mundo que quiser Me encontrar lá Pra bater papo Pra tirar uma foto Comigo lá Com a mala acabada Aproveita pra tirar essa foto Antes que ela vá Pra Transamazônica Que a gente não sabe Se ela volta inteira Então aproveita Porque essa moto aí É a Imabomba Mais famosa do Brasil Tá certo? Um beijo pra vocês Qualquer dúvida Manda um e-mail pra mim Fale com Arroba ChicoSepulveda .com.br E falem lá também Com o Rick No canal Papo na Moto É só mandar uma mensagem Pra ele no último vídeo Qualquer dúvida Que vocês tenham Podem falar com o Rick Diretamente Tá certo? Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu E até amanhã